Fala galera, tô aqui pra mais um... Peraí, 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 peraí Peraí, o Guga me mandou uma mensagem Ele disse se parem pelas 15 E aí galera, na boa, como é que vai? Estamos aqui pra mais um vídeo E hoje um react Povos que humanos devem ser extintos João e Gustavo, você é presente Olá pessoal, estou muito feliz de participar aqui de novo Posso? Vamos lá, posso começar? Oi, boa tarde Oi Antônio, como você sabe meu nome? Não, aí já é o Gustavo completo O cara tem uma leideza, igual a do Gustavo Ah, mas é verdade As tartarugas Que idiota da ruga, velho? Não, não, se liga, se liga na volta aqui Inclusive o Fopanga, tem aquela mestre tartaruga lá Ela pode ser lenta, mas ela é a mais braba da história, tá ligado? Então é aí que tá Eu sou lerda, eu sou lento? Mas eu sou mais brava Queria te falar, queria te falar um negócio, mas não sei como falar Fala do jeito que a gente vai te falar Arnaldo Schrozenegger Ah não, velho Menina, você é o que eu quero fazer Arnaldo Schrozenegger Zira Lopes Zira Lopes Zira Lopes Nossa, que nome foda Que nome foda Já seara Lopes, velho O que tu usava, Zé Arnaldo Schrozenegger Ah, agora depende, é, depende Depende em que realidade O que? Hoje eu pensei o dia todo em você Tá, nada demais essa bosta Não, isso é Que esse cara? É teu pai Eu tô de rama Eu tô de rama Mas é nosso trançamento social, velho Do Giovanni promovendo aglomeração Que? Aglomeração virtual, não pode Aglomeração virtual Outro não tem nada pra ver, né? Tem sim, né? Só que é raro demais Ah, isso é edição, velho Obviamente Quem lê, quem lê? O que eu gostava? O que eu gostava? Ah, porque eu Eu pensei que ia ser mais leve Eu leio, eu leio O gozo aí no aparelho dela Agora é nossos filhos Tá atrás das grades Ah, foi gradinho Ai, meu Deus A fiança é uma escovada Quando você Você corre uma corrida Ah, é sempre o que ela disse ao mesmo Foi excesso de velocidade Pegar a sua boca Nossa Se mata Não, olha o favor de parede dessa aqui Oi, gata Seu pai sabe a A cor do Alzheimer? Não, por quê? Porque o quê? Porque a pergunta Que pergunta? Seu pai sabe a cor do Alzheimer? Não, porque A conversa é interna Já imaginou Dois caras com Alzheimer conversando? Eu caí que eu gostava Porra Não, mas o bagulho do Alzheimer É que ele não sabe que ele esqueceu Então ele não ia saber Que ele tá esquecendo Ia ser uma conversa Pra eles Pra eles ia ser tipo Uma conversa trinatural Mas pros outros É tipo Oi, 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 oi Tá, ô, vamos gravar Posso começar a gravar? Não Pode, pode Tá, e aí galera Nossa, não tá dando Eu leio Pode deixar que eu leio Tá lendo mentalmente? CDG, hip, saponha baixinhos Dica pra gastar meus 600 contas Dá pro mendigo Fiz isso ontem Mas ainda não sei o que fazer Com 600 contas Ah, não Caralho Olha o saldo do maluco ali 1 mil 334 mil Ô, Gustavo Não pode falar nada Porque ele ia chutar o mendigo Não, eu nunca falei isso Não, nunca falou Nunca falou O máximo que eu falei É que era um trabalho Sobre reciclar, né Daí eu falei Que a gente tinha que ter Um colega mendigo Porque daí Ele ia ser mais experiente Por que, velho? Esse é o máximo que eu falei Relacionado A mendigo Tá, tu falou que ia chutar Mendigo, velho Ô, João Ó, Zé que eu nem vi Escolto no mundo O que tu quer pra ver Isso aqui atrás de mim? Xenobil, faz Meu Deus Ô, Gustavo Quer completar com uma coisa aí ou não? Eu quero completar Uma honra O que é que eu quero completar A tua Angelina Uma abóbora Com, tipo, um braço fortão E uma perna fininha, tá ligado? Ah, não, peraí Eu já vou te mandar a foto O que é que tu pode completar Meu Deus O que tá acontecendo Atrás de mim? Sem uma perna Quem? A Angelina e a Julie Sem uma perna Ai, meu Deus Eu tô com medo Você tá, caralho, velho Você tá muito chato O que eu te fiz Leonardo Eu falei Vem aqui e ache um filme É esse Já assistiu Toy Story Por duas horas E depois eu vou embora Ah, sei muito bem Aquela aqui Toy Story é um filme, velho Muito bom Muito bom, por cima Sim, é muito bom Mas sempre que alguém Fala em Netflix Eu só daria razão pra ele Se eu fosse Shrek Porque aí sim É o ápice do cinema Nessa da salsicha Gabo falou Mano, vamos todo mundo Ter filhos daqui a uns anos, velho Aí fazendo uma rinha de criança Que empilha Nossa, eu concordo com o Gabo Porque pensa Rinha de criança, velho A gente já tem um problema Que é superpopulação, né Tem criança Mete numa rinha de criança ali E ganha dinheirinho Pá, 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 pá Isso aí Tranquilo E tocando um sino agora Nossa, que timing, velho Que timing Foi o melhor timing de todos Já começou a luta Começou a luta Tocou o sino Não começou a luta Imagina, tipo Enzo, assim Enzo Júnior e Enzo Ricardo Vou te matar Tá desgraçado Ah, deixa eu ler Deixa eu ler Antes da quarentena Eu tava assim Tava malhando e fazendo cinco Aí veio esse vírus E me fodeu Triste Agora Agora eu mando a foto sua Pra ver se é beleza do Maranhão Onde tem esses lindos lençóis Que pena é essa, velho? Pô, uma boa cantada, vai Boa cantada É, vou mandar isso aí pra tua irmã, Gustavo Que isso, brother No meio do vídeo, assim, brother Tocou pesado Agora ela é aí, deficiente Ah, tu tem que ver o que você é de cor deficiente, então Não Ah Não, eu não tenho tanto problema Eu não tenho problema nenhum Inclusive eu sou Quem usa óculos é deficiente ocular Visual Ocular 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 Então, galera Isso é velho que tem gostado Se gostar, deixa o seu like Ele mora no seu Não, olha o tweet que aparece aqui do lado Ele mora no seu banheiro E é mais importante do que parece Conheça um mosquitinho de banheiro Tá Ative sininho, se esquema É legal passar a mosquitinho de banheiro Então adeus aí, pessoal Vou dar um tchau É fácil matar a mosquitinho de banheiro, velho Sim, dá uma felicidade quando mata Tipo, ele passa assim Ele morre ali Eu sou Dá uma felicidade uma pessoa morrendo Então tchau aí, pessoal Acabou? Só isso? Nossa, Giovanni Ah, então tu ainda vai ter que editar, tá ligado? É